Olá, alunos dos quintos anos, né, quem assistirá a minha aula no YouTube. Então, estou excepcionalmente fazendo esse vídeo agora, né, por conta de um previsto de um outro professor, hoje pela manhã, que eu tive que cobrir, tá certo? Então, estarei explicando para vocês os assuntos que foram trabalhados hoje pela manhã, tá? Então, foram trabalhados os assuntos das páginas 35 até a página 43, tá certo? Porém, né, as páginas 42 a 44, tá, ficaram como tarefa, ok? Eu vou explicar para vocês as páginas que foram trabalhadas, tá? Na página 35, temos o infográfico falando sobre oito curiosidades sobre a música sertaneja. Então, lembram que o gênero infográfico, ele não tem uma ordem para ler. Embora ele esteja enumerado aqui, eu posso começar do oitavo, vir para o quarto. Então, um exemplo. A vertente mais atual desse estilo musical é o sertanejo universitário, cujo ritmo é mais acelerado, produzido por instrumentos eletrônicos que misturam elementos de outros estilos. Influências da música mexicana e do contra norte-americano deram origem ao sertanejo romântico. Os maiores sucessos desse tipo ocorreram com duplas famosas, como o Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo. A música caipira tinha como tema a vida no campo e as canções eram chamadas de modas ou toadas. Então, assim, mesmo se eu fizer a leitura, eu iniciei do oitavo, fui para o quarto, para o sétimo, depois fui para o número quatro, o infográfico não segue uma ordem linear. Isso não faz com que o sentido da minha leitura fique comprometido. Eu consegui, né, dá para vocês entenderem que o tema é referente às curiosidades da música sertaneja. Independente da ordem, dá para você entender a estrutura, dá para vocês entenderem sobre o que o texto está querendo dizer. Certo? Então, teve algumas perguntas, né, para elaborar o infográfico. O urbano referiu-se a quais tipos de informação? Pinte as opções corretas. Então, como eu ainda não fiz a correção, tá? Vocês vão marcar um X de lápis de escrever nas alternativas que vocês acharem que sejam as corretas. E no dia que eu fizer a correção, aí vocês vão poder passar o lápis de cor, tá? Então, temos aí as opções, instrumentos musicais, artistas, origem do sertanejo, festas, músicas mais famosas e curiosidades, tá? Então, vocês só vão marcar o X nas opções que vocês acharem corretas, referente às informações presentes no infográfico. Lembrando que o infográfico, ele é um texto que contém linguagem mista, que é a linguagem verbal e a não verbal, tá? Então, segundo, o urbano percebeu que existem diferentes vertentes da música sertaneja. Quais variações foram citadas no infográfico? Releiam e para completar o esquema a seguir. Então, do sertanejo veio quais outros estilos? Lá no infográfico tá falando, aí vai anotar aqui e aqui, tá? O terceiro, de acordo com o texto, o que causou as transformações da música sertaneja com o passar do tempo? Então, todas as respostas, se vocês lerem direitinho, estão presentes no texto, tá? Como eu falei, todas as questões são interpretação textual. Quarto quesito, durante a escrita do infográfico, o urbano lembrou-se de que a palavra sertanejo tem diferentes significados e, dependendo do contexto, pode ser usado para se referir não só à música, mas também a pessoas. Consulte esse vocábulo no dicionário e assinale a opção abaixo que expressa o significado, um dos significados da palavra. Então, a palavra sertanejo, ela pode se referir, né, a um outro contexto, a um outro sentido, tá? Então, qual é esse sentido? Para isso, vocês vão pesquisar no dicionário quem não souber e depois vai marcar a alternativa aqui e encontrar lá no dicionário, tá? Quinto quesito, urbano propôs a Elias que eles se apresentassem juntos no show de talentos. Leia as mensagens que trocaram para falar sobre o assunto e complete os espaços em branco com as palavras agente, junto ou separado, tá? Agente junto é para se referir a agente de trânsito, a um cargo específico, tá? Agente penitenciário, agente secreto, agente junto. Agente separado é para se referir a nós, tá? Então, quando eu for me referir a mim e mais um grupo de pessoas, agente separado. Então, aí vocês vão ver qual das duas opções, né, vocês vão encaixar aqui, tá? Sexto quesito, a vó de urbano sempre foi uma grande fã do estilo musical sertanejo. Ela contou ao neto um pouco do que presenciou da transformação do gênero. Então, antigamente já era comum a existência de duplas, entre as quais se destacavam Tonique Tinô, Pena Branca e Chavantinho e Milionário José Rico. Como tudo muda com o tempo, esse estilo musical passou a ser mais romântico. Pessoalmente, eu também gostei dos artistas dessa tendência. Acho que Zezé de Camargo e Luciano é um grande compositor, tá? Circule dois, ou os dois adverbos presentes na fala da vó de urbano. Indica a seguir a qual palavra se uniu ao sufixo mente para formar esses vocábulos, tá? Então, vocês vão identificar os dois adverbos. Lembrando que eu já tinha dado uma aula sobre o assunto, tá? Mesmo antes do livro, eu já tinha explicado a definição de adverbos, já tinha citado os exemplos deles, tá? Então, adverbos são palavras que servem para modificar um verbo, um adjetivo ou outro adverbo, ok? Então, aí vocês vão encontrar os dois aqui, vão colocar aqui e vão depois colocar a palavra, que ele é formado com o sufixo mente, tá? Eles precisam do sufixo mente, tá? Esses dois adverbos de modo para serem formados. Esses dois que se encontram aqui no texto, tá? Além de adverbos que você escreveu no item A, há mais três palavras dessa na fala da vó de urbano, as quais não apresentam o sufixo mente. Veja esses adverbos abaixo e relaciona a ideia que transmitem. Então, já, é um adverbo de intensidade, de tempo ou de inclusão. E mais, é um adverbo de intensidade, de tempo ou de inclusão. E também, aí vocês vão ver qual dos três, tá? E vão colocar os números correspondentes aqui. Hora do show. Aí, no caso, essas questões como são orais, eu vou estar fazendo com vocês na minha aula da quarta-feira, tá ok? Fazer em sábado, tá? São essas quatro questões. Então, preparando a apresentação. A organização para o show de talentos está a todo vapor na Escola Mundo Mágico. Os infográficos que serão expostos já estão prontos. E os ensaios para as apresentações de canta e dança já começaram. Para tornar o evento ainda mais interessante, a professora explicou a todos a próxima atividade a ser envolvida. Então, vamos elaborar um texto para entregar ao público no dia do show de talentos. Esse texto é importante para que as pessoas compreendam melhor as características dos estilos musicais que cada grupo apresentará. Então, levando em conta as dicas da professora Nádia, converse com seus colegas. Então, essa, estarei corrigindo depois com vocês, tá? Também. Depois de discutir com os colegas, você considera que os textos sobre os quais vocês conversaram, eles são o quê? Eles servem para informar, são informativos. São normativos, ou seja, eles têm regras para serem cumpridas. Ou narrativos, eles contam uma história. Caso você fosse escrever um texto contando a história do gênero musical que escolheu, você usaria apenas o texto escrito ou também adicionaria imagens e ilustrações? E aí, você só usaria o texto escrito ou também imagens? E depois, o porquê? O motivo que você colocou uma das opções, tá? Ou as duas. Quais materiais você conhece que podem conter informações detalhadas sobre o evento que pode ser entregue para as pessoas que vão querer assisti-lo, tá? Confletos, revistas, cartões de visitas, ingressos, livros e cardápios. Aí vocês vão marcar as opções para que vocês, né, acreditam que sejam corretas, tá? Então, o texto que vocês vão ler é um folder. Gênero textual que se apresenta normalmente em uma folha única com dobras. Para ter contato com exemplos de folder, vocês, né, vão recortar ele lá na página 73 e dobrar de acordo com as linhas indicadas. Lembre de guardar o folder, tá? Então, não jogue o folder fora. Depois que vocês recortarem, deixe ele guardadinho lá que a gente vai usar, tá certo? Então, em cada dobra de um folder, aparecem diferentes tipos de informação. Na sua opinião, então, essa é pessoal, tá? Porque o folder apresentado pela professora Nádia mostra as curiosidades da história da música divididas por subtítulos. Vocês vão responder, tá? Marina ficou muito curiosa para saber onde a professora tinha conseguido o texto que apresentou a todos. Na sua opinião, onde que esse texto foi divulgado? Também é pessoal, tá? Pela leitura lá do folder da página 73, Anitta percebeu que o texto tem a função de divulgar um evento, descrever toda a história da música ou explicar a importância da música clássica para a humanidade. Vocês respondam aí. Lembrando que quarta-feira farei a correção, tá? Quarto quesito. Emília achou todo o texto interessante e percebeu que desde o título, o autor chama a atenção do leitor ao fazer um jogo de palavras. Que palavra do título pode ser lida de duas formas, tá? Então, aí, ele pode ser interpretado de duas formas, o título do texto. Quais são elas, tá? Letra B. Ao brincar com essa palavra, o que o autor revela sobre a música de modo geral? Ele acredita que o autor revela que toda a música tem uma história ou o autor indica que a música ou o canto atrai as pessoas, pois gera encantos. Letra C. Releio o nome da exposição que a professora visitou em pontos, uma viagem pela história da música. A palavra em destaque foi usada em qual sentido? Lembra que o sentido real é o significado do dicionário e figurado pode ser outro sentido, tá? Quinto quesito. Entre as diversas informações do texto, Otávio achou muito curiosa a parte que explica a origem de um instrumento musical. Elei o texto e copiou o trecho em que essa informação aparece. Então, aí, vocês vão pegar esse texto que Otávio achou muito curiosa a parte dele, achou interessante, tá? Sexto quesito. Ao ler a parte que trata da música na Antiguidade, o Urbano teve dificuldade para compreender o seguinte trecho. A música da Antiguidade era usada como uma forma das pessoas se comunicarem com os deuses e, por isso, tinha um caráter ritualístico na Grécia. Então, vocês vão procurar lá no dicionário o que significa a palavra ritualístico, tá? E colocar aqui na letra A, o significado dela. De acordo com o significado da palavra, letra B, sexto quesito, explique qual a música era usada na Antiguidade. Então, de que forma ela era utilizada, né? Sétimo quesito. Mita ficou muito admirada ao perceber que, no passado, já existiam músicas cujo objetivo era caçoar de alguém. De acordo com o texto, em que época as músicas desse tipo foram feitas? Então, tinha uma época lá que caçoar, né? Significa, tá? Tirar onda, tirar sal, fazer zombaria com alguém, tá? Então, tinha uma época que as músicas tinham esse objetivo. Lá no folder da página 73, aí tá lá. Então, que tipo de música era essa? Oitavo. Tu se percebeu que, apesar de citar o nome de alguns artistas importantes, o texto destaca dois nomes que são considerados grandes mestres da história da música. Releia lá o texto e indique o nome desses músicos, tá? E aí, vocês depois vão dizer o porquê, justificar com partes do próprio texto, ok? Nome, quesito. Marina notou que, assim como ocorreu no Brasil, com o surgimento do samba, a cultura dos escravizados deu origem ao estilo musical nos Estados Unidos. De acordo com o folder, relacione a cultura dos escravizados ao estilo musical originado a parte dela, tá? Então, qual era? Os trovadores, jazz ou música clássica? Aí, vocês vão só fazer um riscozinho aqui, tá certo? A que vocês acharem que é correto. Letra B, assinale a imagem que corresponde ao estilo musical indicado no item anterior, de acordo com as características do texto. Aí, vocês vão marcar um X, de acordo com o estilo que foi citado aqui, ó. Que eram o estilo de música dos escravizados lá nos Estados Unidos. Décimo quesito. Mas, Sara achou curioso o seguinte trecho do texto. Elvis Presley, considerado o rei do rock. Leia dois significados da palavra em destaque e assinale, vai marcar um X, naquele que se refere ao Elvis, tá? Depois de ler o folder, a professora explicou que os alunos, tá? Aí, pronto, vocês vão terminar aqui, tá certo? Nesse aqui, ok? Então, é isso, pessoal. Então, façam as tarefas, as atividades aí em casa, tá? Vou parar aqui e até mais, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.